É, para de mandar áudio, eu tô na Urânia, velho, as bombas! E agora a gente vai na tal sonhada planilha. Vou começar aqui pra poder dar o contexto à galera, tá ligado? Aconteceu o seguinte, galera. Esse mano aqui, esse queridão aqui no LinkedIn, ele semana passada, sem pretensão nenhuma, não tinha pretensão, ele resolveu fazer uma brincadeira das piores empresas pra se trabalhar, tá ligado? Porque muitas empresas têm o Great Place to Work, ele fez a Roche Place to Work, fez um Google Forms, sem pretensão nenhuma, e soltou a parada, tá ligado? Eu comentei, eu falei assim, pô mano, quando sai o resultado, me dá um toque que eu quero reagir a esse resultado. O resultado saiu ontem, tá ligado? Saiu ontem esse resultado, e cara, foi dedo no C Sharp gritaria, tá ligado? Esse resultado que, mano, foi absurdo, 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 essa parada. Aí o que que acontece, cara? Como funcionava esse processo? Ó, antes de continuar, se você tá vendo esse vídeo pelo corte, você já vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar qualquer coisa pra engajar. Será que a tua empresa tá na planilha? Será? Descubra, a gente vai ver durante esse vídeo, mas deixa o like. Like da confiança, como diz meu amigo Raul Senna. Cara, então, aí basicamente como que funcionava a planilha? A pessoa, ela teria que colocar a empresa, votar na empresa e colocar o porquê que aquela empresa é tóxica, tá ligado? Só isso, colocar e votar o porquê. Aí ele foi e liberou o resultado, cara. Aí ele, porra, lançou o post aqui, ó. Recentemente, atendendo a pedidos, em minha caixa de mensagem, proporcionei um espaço para que funcionários e ex-funcionários de diversas empresas de tecnologia pudessem compartilhar suas experiências sobre os piores lugares pra trabalhar. E esse é o top 3. A primeira empresa que ficou como o pior lugar pra trabalhar foi a CIT. CIT. A CIT já teve vídeo no canal que teve uma treta com o sindicato, tá ligado? Uma treta com o sindicato pesada e o sindicato instruiu o pessoal a fazer greve. Tem vídeo no canal que fala a respeito dessa treta da CIT, tá ligado? Que a galera queria fazer greve, mano. Ia ser por uma greve de programador. Ia ser muito louco essa porra. A CIT foi descrita como uma empresa 100% tóxica. Isso tá no post, tá ligado? Lembrando, eu tô me isentando. Eu só tô lendo o que tá escrito. Congestão despreparada, salários abaixo do mercado, processos de promoção complicados que exigem a realização de um trabalho extenso semelhante a um TCC. Além de relatos de abuso moral, falta de transparência, depressão excessiva para os funcionários fazer hora extra. Segundo lugar ficou para a Centro, a empresa de consultoria. Os colaboradores relatam baixos salários em comparação com o mercado, apesar de ser uma empresa boa para amadurecimento profissional. Também mencionam a falta de organização, discrepâncias salariais significativas entre membros da mesma equipe e a existência de muitos sêniors que não estão atualizados com as tecnologias modernas devido à acomodação. Isso aqui eu vou segurar a onda, tá ligado? Porque eu tenho um comentário da planilha do seguinte. Teve muita gente que colocou muita coisinha assim que você fala assim, ah mano, pelo amor de Deus, muito mimimi na planilha. E eu não estou defendendo a empresa não. Olhando assim de forma assim e fala, porra. Por exemplo, essa parte aí que fala do sênior não estão atualizados com a tecnologia moderna. Que é um grande problema que Dave Jr. hoje tem de fazer o cursinho dele de React e achar que todo mundo tem que usar React em tudo. Se ele chega numa empresa que usa Viu, ele fica puto. Porque ele acha que React é o hype, tá ligado? Então eu tenho a minha crítica também, que é o outro lado da moeda. Que inclusive é um dos pontos que ele fala aqui. Outro é a nossa amiga IBM. Os motivos incluem lideranças problemáticas que praticam assédio moral. Muito gerente com poucos liderados. Isso é foda, mano. Isso não é um problema só lá, mano. A maioria das empresas de tecnologia, cara, é muito cacique pra pouco índio, tá ligado? Muito gerente pra pouco liderado. Crescimento na carreira baseado mais na antiguidade do que na qualidade do trabalho. Ih, cara, esse é um tema polêmico também, hein? E práticas como mudança de regime de trabalho para aumentar horas semanais sem compensação adequada. Além de relatos de burnout e sobrecarga de trabalho. E agora, marque aqui as empresas para que elas tenham oportunidade da Réplica Inbox. Ele, mano, ele seguiu a cartilha do jornalismo, tá ligado? A cartilha é essa. Você tem acusação, você tem que dar direito de resposta. E eu, Chorume, tô abrindo também um espaço que eu vou ler o direito de resposta das empresas que eu vou trazer pra live, tá ligado? Então, deixando bem claro isso. Bem claro isso aí, tá ligado? Aí, o que que acontece, galera? Eu, porra, como um bom malandro, o que que eu fiz? Eu peguei as reclamações da planilha. Tipo, a galera que ainda não viu a planilha, a planilha é essa aqui. A planilha é essa. Logicamente, eu tô deixando só as reclamações pra galera entender. Que basicamente as reclamações, ah, o chefe é filhinho de papai, como aprende a programar. Isso aqui é gente vacalhão. Mas, baixa os salários. O que que eu fiz aqui? Eu peguei essa planilha, peguei as respostas, joguei no chat GPT pra poder me falar os principais temas que foram falados na planilha. E esses temas foram seríssimos, tá ligado? O porquê? Na planilha, a gente tem muita empresa pra frentex, tá ligado? A gente tem um banco laranja, tem um banco roxinho, tem a consultoria bonitinha, tá ligado? Tem muita empresa pra frentex, que é a empresa que levanta muita bandeira, tá ligado? Empresa que, porra, é a diversidade disso, é não sei o que daquilo, dia de não sei o que, que levanta muita bandeira, muito pra frentex, tá ligado? E no final, paizão, no final, é tudo a mesma coisa, tá ligado? É tudo a mesma coisa. Aí, o que que eu fiz? Joguei pro meu amigo chat GPT pra ele poder fazer um resumo de todas as respostas do que tava acontecendo, pra poder a gente entender o mercado nosso de tecnologia, tá ligado? Porque olhando isso tudo, é só um retrato do que acontece e a gente não sabe, principalmente a galera que tá entrando. Aí, o que que ele fez pra mim, cara? Passei as respostas e pedi, assim, quais foram as reclamações mais graves da lista? O chat GPT me respondeu o seguinte, cara. A lista que você me forneceu contém reclamações graves que indicam problemas sérios de ambientes de trabalho, incluindo, mas não limitando a, assédio moral e sexual, mencionado várias vezes, indica um ambiente de trabalho onde há abuso psicológico, intimidação, discriminação, qualquer forma de violência moral e sexual contra os funcionários. Então, existe isso, tá ligado? Segundo ponto mais falado dentro da planilha, exploração laboral e carga de trabalho expressiva. Até é inormal, tá ligado? Porque, mano, todo mundo sabe que a galera, algumas empresas, pega os dev e massacra o pobre trabalhador. Não só dev, todo mundo, cara. Aí é que fala, ó, inclui jornadas de trabalho exaustiva, acúmulo de funções, pressão por prazos inatingíveis, exploração de trabalhadores PJ com dever de CLT. É o PJ, tinha flex, tá ligado? É o PJ que tem que fazer tudo que CLT tem, sem os respectivos direitos. Terceiro ponto mais falado na planilha foi discriminação. As reclamações envolvem racismo, machismo, etarismo, preconceito contra grupo específico, envolvendo um ambiente de exclusão e desigualdade. Também teve essa denúncia na planilha, tá ligado? Ambiente de trabalho tóxico. Isso aqui eu até concordo, o ambiente tem que ser tóxico mesmo. Brincadeira, é brincadeira. Inclui gestão tóxica, falta de empatia, favoritismo, retaliações, cultura do medo, competitividade não saudável que pode levar ao burnout. Quinto ponto mais falado nessa planilha foi desrespeito ao direito trabalhista, incluindo atraso de pagamento, não pagamento de horas ex, salário abaixo do mercado, demissões arbitrárias ou sem justificativa adequada. Essas demissões arbitrárias, galera, galera, não sei se você tá reparando isso, tá acontecendo muita demissão hoje que é baseada porque a pessoa não tem fit cultural, tá ligado? Ah, se não tem fit cultural, tu vai ser dropado. Então, teve várias denúncias disso, muita denúncia, muita denúncia. Falta de transparência e suporte, inclui falta de feedback, gestão distante ou incoerente, falta de reconhecimento e promessa de crescimento não cumprida. Sétimo ponto mais falado, assédio legal e coerção, inclui ameaças de demissão, pressão para trabalhar além do contratado, coerção para aceitar condições de trabalho desfavoráveis. E o chat GPT completou, cara, essas reclamações indicam uma necessidade urgente de intervenção, seja através das revisões de prazo de gestão, formação de liderança de gestão humanizada, revisão da carga de trabalho e funções, implementação de canais efetivos de comunicação e feedback, bem como adoções de políticas contra discriminação e qualquer tipo. Resolver esse problema é fundamental para o ambiente de seguro. Mano, basicamente isso, e foi o que eu falei, foram, papo reto, eu tava contando aqui, foram mais de 30, mais de 50 empresas, tá ligado? Mais de 50 empresas citadas, não quer dizer que aquelas empresas do ranking sofrem tudo isso que foi falado no chat GPT, mas tem algumas coisas aqui que, mano, chamou atenção. Hipocrisia. Se não puxar saco da liderança dos heads, seus dias estão contados. Assim eu acho que os dias da empresa também, já que não param de demitir e fazem de conta que nada tá acontecendo. Tentam se pagar de bons pelos benefícios, mas a convivência é uma merda. Esse relato é de uma empresa grande pra Frentex, que eu não sou otário de revelar o nome, mas se você tem acesso à planilha, é a linha 8, tá ligado? Linha 9, remoto, mas todos precisam ficar numa sala, isso que eu sempre falei, cara. Tem muita empresa, mano, que é remota, tá ligado? Que é remoto, mas ela te obriga a ficar num per-programa eterno, tá ligado? Remoto, mas todos precisam ficar em uma sala, senão essa sala virtual do Google não está trabalhando. Se não tá, ela não tá trabalhando. Acúmulo de funções, atuo em três funções e não consigo realizar uma delas se você é exposto e demitido pela baixa performance. Terceiro, PJ com horário de entrada e saída com gestores de gerente. Tem que estar disponível no WhatsApp pessoal sempre que te chamarem, não importando com o horário. Cinco, qualquer pessoa que discorda do ambiente tóxico é tratado como preguiçoso e é demitido em pouco tempo. Porra, 1.287, 1.287. Mano, isso aqui é motivo pra empresa estar aqui, tá ligado? É motivo. O senhor é calvo, não dá pra trabalhar, a careca dele brilha muito. 43, 43, 43. Me deram uma dedada em plena reunião. Chamei atenção, fui ao RH e depois de um mês me demitiram. Isso é um absurdo, cara. Você vai tomar uma dedada no meio da reunião, porra. Mais um, mais um. 1.201, assédio sexual e moral nas chefias. Não é só disseminado, como prestigiado como ferramenta e estado de demonstração de poder. Executivo se relaciona livremente com funcionária júnior. Caralho, isso aqui é pesado, hein, mano? O compliance é usado como ferramenta de perseguição, enquanto denúncias séries são abafadas. O jeito de fazer negócio da empresa é um pouco trivial. Para trabalhar lá em posição de liderança, é preciso estar disposto a entrar nesse jogo. Chupetinha, tá ligado? Se tu não fizer uma chupetinha, tu não tá nessa empresa, mano. 1.507? 1.507. O chefe... Ah, mano. Para, mano. Olha isso. O chefe tem algum fetiche estranho por anões. Em todas as festas, ele leva um anão e bota ele para dançar na frente de todo mundo. Eu já vi ele dando várias risadas. Caralho, mano. Isso parece que é sério, mano. Achei que era meme. O que é isso, cara? Caralho, cara. Mas qual o número? Qual o número, galera? Qual o número? 1.086? 1.086. São duas empresas do mesmo grupo. A liderança é péssima, sem foco. Mudam a prioridade em questão de horas. Ficam enchendo o saco com paleta de cor e demoram dias para resolver coisas simples que nem deveriam ter chegado na direção. Ah, normal, normal. Tá chorando demais. Tá chorando demais esse. Vamos ver mais um aqui. 1.550. Caralho, galera. Vamos ver 1.550. A empresa é uma família. Literalmente, onde há menos de oito familiares do dono trabalhando. O tech lead é um genro. O salário é extremamente abaixo do mercado. Péssima liderança. Sobrecarga entre os juniors. Não há espaço para crescimento. O vale alimentação é de 100 reais. Porra! Caralho, mano. 100 reais de vale alimentação, cara. Porra! Regime presencial. Com desculpas que há benefício de frigobar e lanche. Porra! Os caras estão pagando com comida essa porra, cara. Mas tudo é pago pelo funcionário. Em época de eleição, você deve acompanhar o dono e entregar o santinho, pois ele é vereador. Em cada crise de raiva, o dono vai fazer um discurso e gritar no setor de programação. Se quiserem sentir que estão desperdiçando o tempo das suas vidas e estão. Ainda assim, levar uma humilhação de brinde para casa. Caralho, mano. Vamos ver. Vamos ver mais aqui. 1.106 Querem sempre aparecer como empresa de diversidade. Ih, olha lá, ó. A empresa para a Frentex. Querem sempre aparecer como empresa com diversidade. Leve, cabeça aberta. Porém, dentro é uma bagunça. Demite funcionário com muita frequência. Não tem um plano definido. As áreas mudam praticamente todo trimestre. E o objetivo muda toda hora. Não tem nada de diversidade lá dentro. É muita lacração e pouco foco no negócio. Ih, caralho. Mandou a lacração. Piu, hein. O que é isso, cara? Tem um do Netflix aqui, cara. 11 e 12. 11 e 12. Se você não for alinhado politicamente com a empresa, será excluído. Eventualmente expelido. Bom também. Bom também. 913. O dono e chefe é um ex-militar que xinga e grita com todo mundo. Caralho, mano. O cara é o Capitão Nascimento. Que porra é essa, mano? 685. Artur pede demissão dessa merda e volta pra casa, viado. O que é isso, cara? O meia, 4, 3. Espera aí. O chefe é literalmente o maior filha da puta. Se assemelha bastante com o cara da série The Boys. O que é isso, cara? Caralho, mano. 1, 7, 2, 3. Isso aqui é muito bom, cara. A gerência cobra e não acompanha. Fica vendo o jogo do Flamengo. Ridículo. Foda. Caralho, mano. Porra, não. Esse gerente é da escola do Chorume, porra. Que se foda. Ah. Ah. Foda-se. Tô vendo o jogo do Mengão, mano. Prioridade, né? 777. Silvio pediu aqui. Caralho, mano. Só alcoólatra nessa empresa. Se você não bebe, te obrigam. Cultura completamente exploratória. E um sinal mais que parece uma esmola. Porra, mano. Eu quero ir pra essa empresa, caralho. Ah, tá maluco, mano. 1.089. Escrevi isso. Que otário, mano. Escrevi e saiu correndo. Pau no cu de quem tá lendo. 1.693. Vamos ver aqui. Diretor Leonardo tinha hábito de um primata. Batia a cabeça na porta, na parede, surtando. Louco do caralho. Que que é isso, mano? 833. 833. Me demitiram por ter adoecido. Caralho, mano. 1.679. Caralho, ó. O dono da empresa se comporta como um ditador. Uma empresa de software onde tem dois devs. O dono e um júnior. Não entrega o que promete para os clientes. E quando tem problema no sistema, o próprio suporte precisa mentir pro cliente com uma história plausível. Pô, normal, mano. Toda software house tem isso, cara. Então isso aí é normal, mano. 1.487. VR baixo. Grandes projetos e equipes pequenas. Choradeira no mês, sim. E mês também que a empresa não bate a meta, mesmo com todo mundo sobrecarregado de tanto ralar. O cu na ossa trabalhando. Modelo híbrido com pizza de recompensa quando o mês dá lucro. Não promove nenhum funcionário há dois anos. Tratam pior os funcionários da operação em relação aos funcionários do escritório. Meta para cumprir e suprir de cargo. Se Deus quiser, o salário de um cargo é de função de outro superior. E o que é isso, cara? 669. Vou pegar aqui. Caralho, olha isso, mano. A empresa comprou computadores da Santa Efigênia. Descobriram que era roubado. Ficaram com o produto e abafaram o caso. Será que é a empresa grande? Fiquei curioso que empresa é essa, hein? Não fala, por favor. Não fala. 878. Vamos ver aqui. 878, mano. Autoritarismo puro. Assédio moral e sexual. A empresa foi vendida e Stock Options saíram de valores ridículos. Top Down bizarro. Cheio de militares. O que é isso, mano? Make the gun. Limparam o cu na pia do banheiro. Uma sacanagem. Quinhentos. Vamos ver o quinhentos. O que é que tu falou no quinhentos? Presidência e diretoria arbitrária. Com gestão sem critérios e produtividade. Que desrespeita a saúde mental do trabalhador. Ignoram todos os benefícios do home office. E chamaram de volta os funcionários de forma intempestiva. Adota política de rastreamento de funcionários sem aparo legal. Porra. 1620. 1620. Rage de um conhecido meu. Ih, caralho. 1620? Vamos ver. Meipj é a regra. Uma eterna startup. Que só precisa de uma ideia mirabolante para se tornar o próximo unicórnio do mercado TI. Os sócios gerenciam na base do mod Assopra. E na volta a gente compra. Quem nunca, hein? Quem nunca, hein? 459. Não trabalhei lá, mas fui convidado para participar do processo seletivo. A recrutadora me deixou esperando sem dar retorno. Depois disso recebeu uma mensagem automática pelo LinkedIn sem qualquer relação ou não comparecimento à entrevista. Ah, você está sendo entrevistado, você está fudido mesmo. Tem que se fuder mesmo. Está tudo certo. 1718. 44 horas por semana de trabalho. Vi que eles exploram o máximo até acabar com o equilíbrio mental. Ainda bem que perguntei o horário de trabalho no momento da entrevista, pois preferi não continuar. 1261. Cultura muito progressista. Vulgo pra frentex. Todo mundo finge que se preocupa com as pautas, porque na prática não sobra tempo nem pra olhar pro lado. Mano, isso eu acho que eu sei qual a empresa é essa, hein? 1289. Caralho, olha isso, mano. Faz de tudo um pouco. Gerente geral tem como amante uma fiscal de caixa e dá em cima de todas as mulheres do trabalho. Chantageia qualquer um que contrarie de alguma forma. Fazem ritual satânico na tesouraria, orgia... Olha isso, cara. Fazem ritual satânico na tesouraria, orgia e até sacrifício de sangue. Um poço de falsidade e inveja. Pior que escola. Caralho, mano, é verdade essa porra? Porque, tipo, você acha que é meme, mano, mas os caras levaram muito a sério essa caralha, mano. Porra. 1210. Acho que eu li o 1210, hein? Deixa eu ver aqui. É uma merda de empresa. O dono é um bosta. Tratava a gente igual lixo e ficava cobrando, sendo que ele só sabia lamber as bolas dos puxa-saco. A pior empresa de desenvolvimento que eu já trabalhei na vida. Uma merda. Um verdadeiro lixo. O salário era uma merda comparado ao mercado. E o RH ficava cobrando como se estivesse fazendo um favor para um funcionário. Nunca vou esquecer daquela... Opa! Do RH. Que ficava me cobrando, nota mandando áudio e me dando sermão. Tomara que ela esteja morta. E o filho da puta do dono tem um infarto. Que que é isso? Mano, esse comentário, ele veio da alma, tá ligado? É um comentário que ele veio da alma, cara. Tá poeta. Caralho, cara. Um, um meia cinco? Que isso, cara? Ah, mano, tá falando do único fã. Eu li esse, mano. Alta taxa para receber dinheiro. Não existe quem nos ajude. As produtoras de conteúdo iniciante. É, cara. É uma usuária, né? Um usuário, né, cara? Porra. Caralho, cara. Um, sete, um. Isso aqui é sinistro. Isso aqui eu já sei qual que é, mano. Isso aqui é uma empresa famosa, tá ligado? Empresa famosa. Racismo, homofobia e machismo. É o dia a dia dessa empresa que trata os funcionários como ratos em gaiolas, girando em sua rodinha para fazer a empresa funcionar. Mano, esse veio da alma também. Papo reto. Esse veio da alma. Não tem como, cara. Bruno mandou aqui, ó. Um 086. Os sócios são muito bonitos. Não dá para competir em aparência. Me faz sentir-me feio. Ai, caralho, mano. Que isso, cara? 9,68 é complicado. Pressão psicológica. Água com cloriformes fecais. Salário atrasado. Trocar um VR pela cesta básica. Mais pobre do mundo. Que isso, cara? Porra. Esse aqui é muito bom. Empresa atrasa salário mais que o Vasco perde o jogo. Além de uma organização tenebrosa. Antiquada. Pressão psicológica. Empresa tóxica. Empresa tóxica. Red de tecnologia e PM me perseguiam no trabalho até ser demitida. Ih, caralho. Empresa cobra demais. Coloca pressão em tudo. Se você tiver burnout, te manda embora. Cabide de emprego. Mano, isso aqui. Eu sei. Essas empresas iniciais eu já sei de cabeça qual empresa que é, mano. Cabide de emprego. Chefes tóxicos. Cultura falsa. A cultura mudou para pior. Líderes despreparados e sem noção da realidade. Produtos novos, sem pesquisa de mercado. Muita pressão para a entrega de resultado das metas. São altas e fora da realidade. Isso aqui é true, mano. Isso aqui é true. Christian Santos pediu 309. Vamos para o 309 aqui, mano. Líderes tóxicos. Empresas sem processo estrutural de desenvolvimento de software. Go-Hosk Centric. Não pagam hora extra trabalhadas. Funcionários incentivados ficam até tarde diariamente. Pera aí que eu fiquei curioso nessa empresa, né? Logicamente, eu tenho uma cópia aqui que eu sei o nome da empresa, né? Quero saber da fofoca por inteira. Ih, caralho! É um banco, hein? É um banco. Caralho, mano. Talvez tu goste da 1211. Deixa eu ver aqui. Programador TecLead inventa documentação. Um exemplo. Um modal não pode ter mais de três botões de ação. Porém, na própria documentação que ele criou, falava como tratar modais de três botões de ação. Sem tirar outras próprias documentações que ele tirava da mente dele. Convenção dos Collections. Convenção da String. Convenções de abertura de classe. Eu sei que temos que escrever responsabilidade com boas práticas. Mas esse cara viajava. E quando passaram um livro pra gente ler, não tinha nada a ver com o que ele falava. E foi demitido por conta das mentiras dele e a falta de produtividade que respingou em mim por ser novato na empresa. Esse eu vou ficar do lado do TecLead, tá ligado? Pode ser o vacilo dele foi passar livro, cagar regra. Mas essas convenções é pra galera ficar no padrão, tá ligado? Ele poderia usar isso no Linter. Por exemplo, no Rubio a gente tem o Rubocop. A gente segue o padrão do Rubocop que é lindo de seguir. Mas é aquilo, né, mano? E outra. Documentação foi feita pra ficar defasado, tá ligado? Documentação foi feita pra ficar defasado. Empresa hipócrita que coaja os colaboradores a responder a GPTW. Oferecendo benefícios se a nota for boa. Se a Jota coaxe, deixa pra lá. Liderança despreparada com pouquíssimo ou nenhum conhecimento do negócio ou da prática do dia a dia. Remuneração ruim, sem nenhuma oportunidade de crescimento. Sobrecarga de demandas. Temos que fazer o trabalho do chefe de outras áreas. Puxa saco são beneficiados. Ih, caralho. Mandou um apio aqui, hein? Mandou um apio. Vamos ver que banco... Que banco é? É que eu sei que no início é tudo um banco. Cara, eu li essa planilha, mano. Quase toda. Porque, mano, tava crescendo muito o resultado. 1.256. Vamos ver que empresa é essa, cara. Ih, pior que não é banco não, mano. Pior que não é banco. Ah, 11.51 é absurdo. Mandou e intermandou, cara. Caralho, mano. Isso aqui, eu já soube relatos de empresa na minha cidade que fazia isso, cara. Se liga só. Pera aí que eu quero saber a fofoca completa, mano. Eu quero a fofoca completa aqui. Eu quero saber que empresa é essa pra eu poder dar uma pista pra galera. Ih, caralho. Empresa de telefonia. Empresa de telefonia. 10 minutos de banheiro por dia. Gritam. Expõe você para o piso inteiro. Enxurrada de metas diárias. Cobranças diárias repetidas a cada 30 minutos. Obrigam fazer hora essa sob ameaça de falta de comprometimento de justa causa. PC extremamente lento pra trabalhar. Ambiente barulhento 24 horas. Ameaças de demissão por qualquer motivo. Sistema que te induz ao erro. Troca de equipe e área ao menos uma vez a cada seis meses. Supervisores com extenso histórico de assédio moral e sexual continuam no cargo. Vi com meus próprios olhos duas tentativas de suicide de funcionários que subiram no último andar do prédio. Supervisores endossam você cometer crime pra bater meta sobre vigilância da QA, mas ameaça desligamento. Caralho, mano. Esse é muito sério. Esse eu fiquei em choque, mano. E é uma empresa grande pra caralho. Você que tem a planilha, olha isso, cara. Caralho, eu não tinha visto esse, mano. Eu tô perplexo. Perplexo. O pior é que eu já vi notícia dessa parada, mano. Do suicide, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, mano. 753, porém é polêmica. Ih, caralho. Caralho, mano. Mano, peraí, eu quero ver que empresa é essa, porra. Fofoca completa. É raro, mas acontece. Ih, caralho. Ih, caralho. Caralho, mano. Olha isso. A empresa é tão bosta que consegue ser misoginista, mesmo tendo duas CEO mulher. Caralho, mano. Isso é desvio de caráter com pressão, tá ligado? Que que é isso, mano? Viviane pediu 578. Caralho, é quase um bingo, mano. É o bingo do chorume, cara. É o puro suco do chorume essa planilha, cara. Isso vai render conteúdo pra um ano, tá ligado? É um ano de conteúdo que eu tenho aqui. Eu vou aposentar no YouTube só fazendo conteúdo dessa planilha, cara. Isso aqui é só uma passagem. Eu vou fazer muito conteúdo em cima dessa planilha ainda, mano. Pra ter certeza. Ambas não respeitam funcionário. Ambas passam por cima dos processos necessários para o desenvolvimento dos seus produtos. Ambas mudam as prioridades da noite pro dia. E ambas procuram apenas por mão de obra, ao invés de capacidade técnica. Iiii, caralho. 1298. Chegou ao Brasil trazendo toda a carga desumana, ultra neoliberal, agressiva e terrível. Cultura absolutamente tóxica, criada e mantida com todas as forças. Pelo CEO e fundadores desde o início da empresa. Pressão insalubre por entregas. Reuniões e reviews de uma brutalidade única no mundo. Onde pessoas são violentamente expostas e passam por assédio moral constante. Como se fosse a coisa mais natural. O que é isso? Eu quero saber que empresa é essa, mano. Vamos descobrir que empresa é essa? Não conheço. Cara, é as empresas que eu não conheço, mano. Papo reto. Vamos ver a 955 de quem quer. Iiii, a 955 é uma empresa conhecida, hein. Me exploraram na época de Jovem Aprendiz. É uma empresa do ramo de construções, tá ligado? Caralho, Léo Dias Purim, mano. Empresa do ramo de construções recebeu uma denúncia. Exploraram na época que eu era jovem aprendiz. Quando fui perdida em missão, por não aguentar a humilhação, eles simplesmente me fecharam numa sala. Caralho. Com a minha cadeira de costas pra parede. Uma mulher sentada na minha frente e um cara parado na porta, enquanto ela me perguntava de maneira nada sutil, por que eu estava saindo. Que isso, cara? Da porra, mano. Caralho. Praticamente uma sala de tortura, mano. Que porra é essa? Parece cena de filme. Papo reto, cara. Papo reto. Papo reto. Papo reto. Papo reto.